O governo se for subsídio para o Universitário de Sira, não nos facilita o transporte até o BLE para o município. Decisão de Foti durante o encontro entre o Ministro do Ensino Superior de Ciências e da Cultura e o Reitor do Ensino Superior de Sira. Há a discussão dia sábado. A irmã está acompanhando a declaração do Ministro Longuinos dos Santos. Primeiro, o calendário atual é o teste de swap. Segundo, o fato de o teste de swap. Terceiro, o governo facilita o transporte para o Estudante de Sira da BLE para o município. E o Ministro do Ensino Superior se avisa quando o Estudante de Sira da BLE visita a fila do município, quando a fila dele, e a orientação com a carta circular do Ministro do Ensino Superior de Ciências e da Cultura. Portanto, o resultado do encontro entre o Reitor do Ensino Superior de Ciências e da Cultura. O trabalho do calendário atual é o teste de swap quando o Estudante de Sira da BLE para o município. O resultado é que a Universidade de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município. E depois, o calendário de Sira da BLE para o município é que o Ministério do Ensino Superior se coordena a sala de situação e que o Ministério do Ensino Superior de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município. Centro integrado é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Governo prepara o transporte para a Sira da BLE para o município. Facilita a Sira da BLE para o município, mas o Governo prepara o transporte para a Sira da BLE para a sala de situação e que o Estudante de Sira da BLE para o município. Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de Sira da BLE para o município é que o Estudante de S Então, a medida que a gente tem que ser rei, quando a água, a rua, a gente continua a distribuir para a estudante de Bermacá, ela é a costa. Portanto, a medida que a gente tem que ser levado ao Parlamento Nacional, a gente tem que ter uma discussão. Agora, a medida que a própria URSS, o Ministério Superior, a gente tem que ter uma cultura, a gente tem que ter uma cultura, uma que primeiro a gente facilita a internet para o processo de aprendizagem e ensino de distância, Lago de IAC. A atividade da URSS, a gente implementa a rua, a gente facilita para a estudante, a rua, a gente estabelece a internet, vai a instituição superior privada será, onde o objetivo é a gente que ataca. A atividade da URSS, a gente facilita a docente através dos estudantes de MOSS, a gente trabalha a pesquisa, mas a gente tem que ter acesso à biblioteca online. Além de ir a MOSS, a medida que a gente tem que ter uma insensão de propinas. A insensão de propinas, né? Uzi, estudantes de instituição superior, não é? Bem, que resisto a insensão superior, será que é um livro propinas, né? Bem, que todo o limite, o volume 150 dólares americano. É, tira, 2022, é, semestre primeiro união. A ver, quando o estado de emergência ainda continua, não se suspeita a atividade letiva continua, mas tem a possibilidade de insensão de propinas se aplica para o segundo semestre alian.